Um dos principais assuntos do dia, guerra dentro dos presídios, é facção contra facção. Ah, Gotino, você vai falar de Manaus? Eu já ouvi. Não, nova rebelião agora em outro presídio, agora em Roraima. Tem gente que fala Roraima, eu falo Roraima. 33 presos foram mortos hoje, na maior penitenciária de Roraima. Me dá as imagens, as imagens que acabam de chegar. Atenção, olha só, são fotos, são imagens que chegam de Roraima. 33 presos foram mortos num confronto entre presos de facções rivais. Escreveram nas paredes do presídio, sangue se paga com sangue. Então, são facções rivais que estão lutando, brigando, se matando dentro desses presídios. São facções que comandam os presídios em todo o Brasil. Em outubro, 25 já haviam morrido nessa mesma região, nesse mesmo presídio, é isso. E agora, nós tivemos as rebeliões que aconteceram em Manaus, 56 morreram. Agora, tivemos hoje esta rebelião em Roraima, onde 33 morreram. São presos, enfrentando outros presos. Aí você fala, Gotino, por que a polícia não entra? É até difícil para a polícia entrar, porque esses confrontos acontecem, na maioria das vezes, ô Lombardi, em que horário? De madrugada? De madrugada. Começo de noite, final de noite, começo de madrugada. E neste caso aqui de Roraima, o que aconteceu? As pessoas que morreram seriam do grupo em que pertenciam àquele grupo que matou em Manaus. Então, por isso que eles escreveram no parede, sangue, se pagam com sangue. Olha, muito sério isso, hein? Muito sério. Olha, e como disse o secretário de Segurança Pública do Amazonas, a polícia não pode entrar, porque se a polícia entrar no meio dessa confusão armada, vai provocar um novo Carandiru. Exatamente. Já aconteceu a segunda maior, o segundo maior massacre, perdendo só para o Carandiru, onde morreram 56. 56. Agora, 33 foram mortos. Hoje, notícia que acaba de chegar. Por volta das 2h30 da manhã, 4h30 no horário de Brasília, presos deixaram as celas e começaram a chacina. O governo nega que tenha acontecido essa rebelião e garante que nenhum preso fugiu. A penitenciária fica na zona rural de Boa Vista. A chacina aconteceu menos de uma semana depois do massacre registrado em Manaus. Olha só, gente. São imagens, são fotos lá de Roraima. A gente está mostrando para você essas fotos. 33 presos morreram. Uma situação que acaba agravando, acaba agravando a situação do sistema penitenciário brasileiro. Segundo, a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania de Roraima, tinha 1.475 presos nesta unidade no momento do enfrentamento entre os presos. A capacidade é de 750 detentos. Tinha o dobro. Mais da metade desses presos, 898, é de presos provisórios. Ou seja, estão à espera de julgamento. Olha só, metade dos presos, você não sabe se o cara é culpado ou inocente. Sobre uma coisa que a gente conversou ontem aqui. O cara foi levado para lá porque, por exemplo, o cara não pagou pensão alimentícia. Ou o cara foi acusado de ter participado de uma situação de roubo, mas não sabe se ele estava lá na hora do crime ou não. E tem um vídeo que ele levou que inocenta ele porque, no mesmo horário, ele estava em outra cidade, em outro estado. Ele pode ser inocentado, mas o julgamento só foi marcado daqui a três meses. Ele vai ser inocentado. Só que ele já está morto porque ele estava nessa prisão e foi morto. Olha que situação. Muitos ainda vão ser julgados. Olha que situação. Esse é o sistema prisional brasileiro que colocam pessoas que não foram julgadas... Junto com as já condenadas, né? Com bandidos perigosos que já foram condenados. Porque antigamente existia a separação dos presos. Hoje não tem mais, né? Hoje você tem todo... O dobro da capacidade. E tem todo tipo de preso. O de alta periculosidade, o de super periculosidade com aquele autor de pequeno furto. Qualquer novidade, a gente volta aqui no Balanço Geral com as informações desse massacre também em Roraima.